Oiê, bom dia! Tudo bem com vocês? Eu sou a Débora e o vídeo de hoje vai ser um vlog mostrando a minha vida de trabalho home office e mãe. A Bela é uma criança de 2 anos e 8 meses, então o meu dia a dia trabalhando em casa com ela exige bastante. Por quê? Porque também é novidade pra ela o fato da mãe estar trabalhando. Até um mês atrás a mãe dela não trabalhava, então 100% da atenção era pra ela. E aí o primeiro dia de trabalho ela achou interessante, morreu de orgulho, falava pra todo mundo, minha mãe tá trabalhando. No segundo dia ela já ficou mais murchinha, no terceiro dia ela já falava, mamãe, para de trabalhar. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês de como que é essa administração de tempo. Vem ver! Bom dia! O que foi? Acende a luz pra mamãe E foi O que aconteceu com você? É Dá bom dia A Bela dormiu bem? Quer colo? Sim Quer ir pra minha cama? Oi Olha a cara de ânimo dessa seromoninha Ai Hoje ela acordou mais choroninha Apaga a luz, bebê Obrigada Hoje ela acordou mais choroninha Hoje ela acordou mais choroninha, mas sem dia que ela acorda, de bom humor né filha? A Bela dormiu bastante, ontem ela foi... Ai, tá com sono ainda, tá com preguiça Ontem ela foi dormir, acho que era umas 9h50 da noite e acordou agora com uma troca de roupa na madrugada, né filha? Mamãe vai trabalhar Mamãe vai trabalhar Eee, você falou que tava com fome, vem tomar café Vem? Vem? Vem Vou ficar presa aqui Gente, como que é? Acabei de queimar o arroz ali, ó, que eu tava fazendo pro almoço Fiz antes de começar o expediente, aí falei assim, daqui a pouco eu venho desligar, esqueci Então, aí eu paro, dou 5 minutinhos ali de pausa, pego a Bela, trago pro quarto, preparo alguma coisa rápida pra ela comer Às vezes é um mingau de micro-ondas, hoje é sucrilhos, você gosta, Bela, de sucrilhos? Sim Sucrilhos com iogurte E eu não sou a única pessoa da equipe que tem uma criança pequena, então a minha chefe, ela já falou O trabalho está invadindo o seu espaço, né, que é a sua casa, que é o seu refúgio E você tem uma criança pequena que não tem com quem ficar, então se tiver que parar pra dar atenção pro seu filho, para Dá atenção pro seu filho, termina seu trabalho no final do dia, pronto Então, ó, tá aqui, ó, bebê alimentado E eu estou vlogando hoje pra vocês, porque hoje tá calmo no serviço, tá? Então, ó, o bebê vai ficar ali comendo Eu vou colocar algum desenho na televisão pra ela E vou continuar aqui, ó, trabalhando É você? Sim Gente, vocês também tem uma criança preguiçosa em casa? A Isabela se distrai E assim, sem musiquinha, ela não come E sem ajuda também não Então, eu aproveito que não tá caindo uma ligação Aproveito que os e-mails estão respondidos e Alimento meu dragão Né, bebê? E quando tá corrido e eu não consigo Realmente tá caindo uma ligação atrás da outra, um e-mail atrás do outro Eu ponho ela aqui do meu lado Aqui do meu ladinho mesmo E enquanto eu vou falando Eu vou alimentando meu dragãozinho A gente quer mãe engorda, ó Ela não comeu? Eu como Tem E depois de duas reuniões, são 11h37, a Bela tá ali, ó, brincando. Mas antes da primeira reunião, eu tive que tirar a fralda e colocar essa escadinha aqui, ó. Porque a gente trocou de cama, vocês devem ver o vlog na quinta-feira. E a cama é mais alta, então tem que colocar uma escadinha e olha só, tá brincando, né, bebê? E no meio da segunda reunião, essa menina me cai da escada. Ela fica parada, se distraindo na escada, aí ela caiu da escada, machucou, né, filha? Ó. E aí eu tive que dar uma paradinha pra socorrer a criança. Depois da reunião, eu coloquei uma pausa rápida e banheiro, levar ela pra fazer xixi. É. E assim a gente faz, né, cada pausa que a gente dá, a gente anota ali no caderninho. E depois compensa no final do dia. A administração de tempo. Aí, nós tivemos uma queda de energia. A internet ainda está reconectando. Isso me dá um tempinho para namorar essa meninha. Dinguinho da mamãe, cadê meu beijo? Ade. Coisa linda do meu mundo. Hora do almoço. Pouquinho antes, eu recebi isso daqui em casa. Que são meus manipulados para emagrecimento. Se vocês quiserem saber um pouco mais, comentem aqui. Ou falem lá no Instagram, que eu faço um vídeo bem completão pra vocês. E aqui, ó. Ai, gente, ó. A vida da dona de casa aqui não dobra mais, opa. Olha. Vamos comer, Bela? Não. Não quer comer? Não quer comer? Você quer brincar? Mas vamos comer depois de brincar? A gente vai brincar lá fora. Hoje tá sol. A gente vai brincar lá fora. Mas depois que comer, tá bom? Tá, tá. Vou brincar em casa. A vantagem de hoje estar calmo no telefone, eu coloquei aqui uma salsicha pra cozinhar. Quem me acompanha sabe que eu não sou de comer salsicha, embutida, essas coisas. Mas como os manipulados chegaram, então tipo assim, essa é a última semana antes de eu ter que mostrar muito resultado pra nutricionista, matar um pouco das minhas lombrigas, um arroz que eu fiz hoje de manhã e queimei, e um feijãozinho que eu também fiz hoje de manhã antes de começar o expediente. Eu saí pra almoçar agora. Vamos cuidar da bebê. E agora, ó, já perdi quase 20 minutos do meu almoço. Bocão. Tá na hora de comer, senão não vai passear. Ela e eu. Bon appétit. É quase o horário de almoço inteirinho, ó. Pra dar um papazinho pra ela. Mas tá comendo. Tá gostoso, filha? Bela. Tá gostoso? Sim. De almoço a gente foi no mercado. Comprar falda. E o suco também tava na promoção. Comprei alguns sucos pra Bela. Vamos dormir só um pouquinho? Só um pouquinho, tá bom? Vamos dormir um pouquinho? Durma bem, minha princesa. Bela. Bela, deita pra dormir, bebê. Deita pra mamãe te cobrir. Deita, mamãe te cobre. Quando a Bela acordar, ela vai tomar TT. Gente, eu tô cobrindo ela porque ela não gosta de dormir descoberta, tá? Dorme, meu bebê. Fecha o olhinho pra dormir. Fecha. Mamãe tá aqui do lado, tá bom? Mamãe não vai fechar a porta, tá bom? Mamãe. Oi, bebê. Acordou, minha princesa? Acordou? Sim, mamãe. Hein? Vamos se acordar rápido. Quer ir pra minha cama? Sim. A Bela dormiu, era umas três e quinze. Agora são quatro e meia da tarde, eu vim buscar ela. Eu não deixo ela dormir à vontade, por mais que me ajudaria muito, né? Deixar ela dormir à vontade. Questão de trabalho. Me atrapalha o sono noturno. Então, eu prefiro ter um pouquinho mais de trabalho agora de tarde. E a noite poder descansar. Quer assistir o quê, filha? Bem puxar, que é meu mamãe. Tá bom. O quê? E é? A mamãe é sapeca? Sim. Ai, 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 ai. Eu não acredito. A Bela tá fazendo o quê? Fazendo uma roupa. Fazendo uma roupa? Mas por quê? Você tá pela dona? Não. Tá de roupa, né? Quando a mamãe terminar de trabalhar, o que a gente vai fazer? Ah, eu não sei. Vou comer sorvete. Comer sorvete? Hum, que gostoso. Oi? Oi? Tá bom. Mamãe vai colocar o sorvete pra você daqui a pouquinho, tá bom? Mamãe vai colocar o sorvete pra você daqui a pouquinho, tá bom? Você quer assistir os macaquinhos? Sim. Mamãe vai colocar. Mamãe, fala! É, daqui a pouco a mamãe faz, tá bom? Tá, eu vou pedir um nome de férias. Mamãe! Ó, eu enviei novamente. Acabou de receber? Aí faz aquele passo a passo novamente, por gentileza. Quando for pedir a confirmação dos dados, a segunda confirmação pessoal, aí vai te deixar cadastrar um e-mail novo, um telefone novo. Tá certo? De nada. Boa tarde. Tchau, tchau. Aí é assim, dito que vocês estão vendo, é eu falando, a Isabela gritando atrás e uma vez ou outra algum cliente pergunta se a gente tá de home office. Paciência. Estamos. Tchau, tchau. E aí, esse horário, a gente já tá, tipo, no limite, sabe? A criança já tá irritada de ficar em casa o dia inteiro, já dormiu, já acordou, já comeu, já dormiu, já acordou, já comeu. E aí começa a fazer as teimosias, começa a fazer as birras, começa a gritar. Quando eu tô no telefone, parece que percebe que eu tô falando no telefone e começa a berrar. E hoje eu tô tentando, como tá mais calma aqui, sair enquanto tá um pouquinho de sol pra passear com ela. Tá quase dando meu horário. Vamos ver se eu consigo. Seis e vinte e cinco. Terminei meu serviço agora. Aqui, ó, no escuro. Só a televisão funcionando. A Isabela está se vestindo pra gente pegar um cadinho, tá vendo? Bem cadinho do tempo, claro, lá fora. O que você vai fazer agora? Patear. Patear. E assim, não são todos os dias que eu consigo passear com ela, né? Tem dias que sim, tem dias que não. Hoje, graças a Deus, eu fiquei bastante tempo ontem a mais. Eu saí ontem do serviço, era tipo oito e pouco da noite. E hoje, graças a Deus, eu vou passear um pouquinho com meu picolino. Vocês não tão vendo nada, né? Agora, meu picolino. Dá tchau, Bela. E hoje, eu vou encerrar esse vlog por aqui. Porque a rotina é de trabalho e cuidar da Bela. A rotina da noite é outra. Hoje, o marido vai trabalhar até de madrugada. Então, eu vou brincar um pouquinho com ela agora. A intenção é cansar ela. Para depois que eu cansar ela, fazer a rotina da noite, né? E eu poder descansar também. Então, é isso. Vem cá. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de deixar o seu joinha. Dá joinha, Bela. Curtiu, se identificou. Se inscreva no canal e veja mais vídeos semanalmente. Fiquem com Deus. Um beijo. E até a próxima. E até a próxima.